Olá, tudo pronto? Foi dada a partida para o 15x, versão 2018, prova de grupo 2, vai tomando a primeira colocação, cara branca que foi por fora, e o Bass, livre a cabeça de vantagem para o Nelson, pelo centro avançando e tomando a ponta, Nelson tomou a ponta, que foi por fora, o Bass correu em segundo, Lindwood, Gil de cabeça pela linha 2, correndo em terceiro, Kengis Proctor, lá por junto da segunda terra, em quarto, cara branca, o Margaret correndo em quinto, Sovereign Duke em sexto, Swin, Moves, Sars, em sétimo, Southwood, France, correndo em oitavo, Dubai, Amparo e Nuno, Jeremia, correndo em décimo, penúltimo, correndo em décimo, primeiro, Kew Gardens, décimo, segundo, último, Drapers Guild, e na ponta, Nelson, vai tirando dois e três, com a vantagem, segunda colocação, e o Bass, lá por fora, o cara branca, e o Bass, o castanho da cara branca, correndo na segunda colocação, Kengis Proctor, por junto da segunda terra, em terceiro, o Cavalo Unido, Old Gold, correndo a meio corpo, em quarto, Sovereign Duke, por junto da segunda terra, correndo em quinto, o Stream of Stars, correndo na sexta, a colocação, lá por fora, o Vindivinho, o Stream of Stars, depois, o Mugarat, de azul, e na cara branca, pelo centro, correndo na sétima, a colocação, Dubai, Amparo, por junto da segunda terra, correndo em oitavo, o Jovem, o Franz, correndo em nono, Kew Gardens, correndo em décimo, Jeremia, décimo, primeiro, Drapers Guild, décimo, segundo, vai acelerando, cada vez mais na frente, Nelson, Nelson, tem vários, vários, com a vantagem, três, quatro, cinco, seis, sete, correndo, e o Bess, lá por fora, correndo na segunda colocação, e vai vencendo, lá por fora, tomando a quinta, a quarta, a terceira, o Stream of Stars, sobre o terceiro, lá por fora, o Stream of Stars, em quarto, por junto da segunda terra, Kengis Proctor, em sexto, o Cavalo Unido, Old Gold, em sétimo, Sovereign Duke, na oitava colocação, vai correndo, o competidor, que é do Bayern, para depois, na sequência, o South of France, que o guarda, Jeremia, Drapers Guild, e segue mantendo, Nelson, Nelson, tem três, quatro, correndo, para o Bess, correndo na segunda colocação, o Stream of Stars, correndo em terceiro, vai retomando a terceira colocação, aqui por dentro, o King, o Sproctor, o Stream of Stars, correndo em quarto, o Sovereign Duke, corre quinto, o Linut, o Golden, em sexto, o Kew Gardens, aparece em sétimo, o Magalhães, correndo em oitavo, do Bayern, para em nono, o South of France, Jeremia, última, correndo, Drapers Guild, e na ponta, Nelson, sempre com três, quatro, cinco, seis, sete, quarta, vantagem, o Bess, cara branca, correu na segunda, por junta, a segunda, em terceiro, o King, o Sproctor, na quarta, colocação, o Stream of Stars, em sexto, correndo, aparecendo aqui por dentro, o Vendu, que vão se aproximando, da curva chegada, ao contornar, a curva chegada, do Queens, vez, versão 2018, prova de grupo 12, porra de Ascote, na Grã-Bretanha, ao contornar, a curva chegada, contorna, a curva chegada, aqui, a trampela, na ponta, Nelson, mantém um dilute, vantagem, o Bess, correu na segunda, o Stream of Stars, pelo centro, correndo, em terceiro, o Kill Gardens, aparece aqui por fora, correndo, em quarto, o Mogaret, cara branca, a fara da azul, correndo, em quinto, na sexta, colocação, por dentro, o King, o Sproctor, e na ponta, Nelson, tem meio corvo, avança, Kill Gardens, vem tentando a primeira, colocação, Kill Gardens, vem com grande ação, lá vem o Kill Gardens, vai para o cabeça, o pescoço, meio corvo, um corvo inteiro, o Mogaret, vai tentando a segunda, colocação, sobre Nelson, vem voando abaixo, o South of France, toma na quarta, e tenta a terceira, colocação, na ponta, Kill Gardens, tem três, quatro, cinco, aumentado, Nelson, segundo, South of France, em terceira, o Mogaret, corre em quarto, na ponta, já não perda mais, Kill Gardens, cruzou a faixa, não, Kill Gardens, o South of France, voando aqui para fora, vem a segunda, colocação, Nelson, o Mogaret, e o Bass, do Aposco, o Stream of Stars, o Van Duque, o King, o Sproctor, o Lindo, o Utco, e a debia, até o último, Dubai, em par, vitória, do cinco, na manta, Kill Gardens, está aí, é o Joaquin, 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 é o Boa, e o Macho, a gente, três anos, da Irlanda, Galileu, na Chelsea, Rose, por Desert King, Kill Gardens, em primeiro, criação, de, o Restore Studio, pela propriedade de Michael B.T., o Mr. John Susan Mignor, de Rick Smith, eu sou o Mocha, mas em primeiro, Kill Gardens, aqui para fora, South of France, em segundo, lá por dentro, Nelson, em terceira, o Mogaret, o Lindo, o Castanho, da cara branca, em quarto, e o Bass, da cara branca, lá por dentro, que pontuou, corre em segundo, perdão, boa parte da própria, quinto, e os demais competidores, trabalhando para Aidan O'Brien, Joaquin Ryan Moore, tempo, 3 minutos, 0,89, e pontuou de Ascolt, na Grã-Bretanha, vitória do cavalo, Kill Gardens, está aí, o treinador, que ganha demais, vencendo, venceu diversas provas de grupo 1, aí na campanha, mais um para o currículo, o Aidan O'Brien, treina demais, que tem excelentes cavalos em mãos, todos os anos, vencendo várias e várias, múltiplos vencedores de provas de grupo 1, o Aidan O'Brien, e o Ryan Moore, também ganha demais o jockey do Kill Gardens, um abraço a todos, e até a próxima, se Deus quiser.